A dizer, não há mais olhos, os olhos, nem uma palavra a se perder Eu sei, não somos, não tem diferença, mas pelo menos nós tentamos O que seria da vida, às vezes não pudéssemos tentar Coisas da vida, que agora não mais existirão Palavras perdidas, e falas abertas, e falas vazios Então por ter outro, mentira, não dita, ferida, que não se vê Quem poderia dizer que sim, ou quem ousaria dizer que não Somos apenas humanos, tentando, tentando, mais uma vez Agora fecho as suas costas, e não há mais nada a dizer Não há mais olhos, os olhos, nem uma palavra a se perder Não somos bons, é indiferença, não somos bons, não tem entender E agora só retará a solidão Agora vejo as suas costas Não há mais nada a dizer É que eu não mais te ver Não há mais nada a dizer É que eu não mais te ver Não há mais nada a dizer Obrigado.